E aí, algum palpite? Já sabem do que é o job de hoje? Ô Carla, tá de dieta? Sim ou não? Nunca! Louco que eu estarei! Estou sem graça! O que eu pedi? Arroz de rabada A Xepa tá diferente Almoço! Eu ouvi almoço Produção, meu Deus do céu Meu Deus do céu Nosso catering de hoje Música 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 Música